Olá, você vai ver no Boletim da Saúde desta semana a importância do pré-natal odontológico e os cuidados para evitar a urticária. Assim como exames de sangue, testes rápidos e ecografias, as gestantes também devem cuidar da boca, o pré-natal odontológico. Já ouviu falar sobre ele? São consultas com dentistas para prevenção de doenças na boca e cuidados e tratamentos de saúde bucal. Isso é importante para a saúde da mãe e do bebê. Veja na reportagem. O pré-natal odontológico faz parte do check-up da gestante durante o pré-natal e é muito importante que pelo menos uma consulta por trimestre a gestante passe pelo dentista. A boca faz parte da saúde geral. Muitas mamães que procuram o pré-natal dentro da unidade básica de saúde acabam não tendo esse contato com a parte da saúde bucal. E ela é muito importante para a qualidade de vida da mamãe e do bebê que está prestes a chegar ao mundo. Muitas gestantes não sabem os cuidados que elas devem ter com a sua própria higiene bucal. E elas vão estar cuidando de um bebê, de uma criança. Então elas têm que levar saúde, promover saúde para os seus filhos. Então esse contato prévio ao nascimento é fundamental para que elas saibam como cuidar da saúde bucal dos seus filhos também. Eu escovo, mas não é do jeito que ela escovou não. Agora eu aprendi. A minha gravidez vai ser mais tranquila porque vai ser melhor para tratar dos dentes também. A gente coloca sempre que a saúde, ela começa pela boca. Então a gente precisa estar com uma dentição higienizada, com a boca, com a gengiva saudável para evitar que a mamãe venha a ter problemas durante o período gestacional. Gestantes costumam comer alimentos com mais açúcar e devido aos enjôos, reduzem a quantidade de vezes que escovam os dentes. O perigo? O aparecimento de cáries. Quando está em estágios avançados, a cárie pode provocar dor e até tratamento de urgência ou internações. A inflamação da gengiva e de tecidos que dão suporte ao dente também pode ser maior na gravidez por causa dos hormônios gestacionais. Por isso, manter a boca saudável é receita para o bem-estar da gestante e do bebê. Como o cuidado é realizado por várias equipes, é importante que os profissionais que façam o acolhimento a essa gestante realizem o encaminhamento às equipes de saúde bucal da unidade. É importante para as mães também ficarem atentas que o atendimento é oferecido em qualquer unidade de saúde básica e que você pode procurar e solicitar o atendimento odontológico. A urticária é uma doença de pele que pode aparecer em qualquer pessoa de qualquer idade. Saiba o que é a urticária, suas causas, diagnóstico, prevenção e tratamento. Lesões vermelhas na pele que ficam levemente inchadas são características da urticária, doença de pele que pode surgir em qualquer lugar do corpo, ocupando grandes ou pequenas áreas. A urticária provoca muita coceira, com surtos que podem durar horas, às vezes também há ardor ou queimação na pele. O inchaço que ocorre na pele atrapalha a respiração e, em alguns casos, ela é tão forte que provoca outros sintomas, como vômitos e queda da pressão arterial. Qualquer pessoa pode ter urticária. Para diagnosticar, é preciso fazer exames laboratoriais, que também ajudam a identificar a causa da doença. As lesões podem ser provocadas por drogas, alimentos, infecções, calor, frio, entre outros fatores. Essa é a urticária induzida e o tratamento consiste em evitar as causas. Quando as lesões aparecem sem causa identificada, a urticária é do tipo espontânea e o tratamento deve ser indicado caso a caso. No nível da urticária aguda, os sinais e sintomas podem durar por menos de seis semanas. Já quando as lesões duram mais de seis semanas, considera-se urticária crônica. Para prevenir a urticária, é preciso se manter longe daquilo que a provoca. Além disso, uma alimentação saudável e equilibrada pode evitar o aparecimento das lesões. A qualquer sintoma da doença, procure um dermatologista e não se automedique. Gostou do programa? Quer ver outros conteúdos do Ministério da Saúde? Acesse nossas redes sociais. Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter. Já para ouvir reportagens de rádio e podcasts, basta procurar por soundcloud.com.br Assista outros vídeos em youtube.com.br Leia reportagens, visite o blog e o portal da saúde. O Boletim da Saúde chegou ao fim. Te espero no próximo programa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí